Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu tô aqui pra dar a minha opinião sobre o óleo de coco para os cabelos, para a beleza da pele porque se tem um vídeo que eu recebi muitos pedidos, na verdade eu recebo há muito tempo seria pra falar sobre o óleo de coco. Com certeza todos vocês já escutaram o pessoal falando por aí sobre esse óleo que é muito famoso, há um bom tempo já ele vem se mostrando famoso. O óleo de coco para os cabelos eu acho sim que é válido porque ele dá uma emoliência legal, ele dá um balanço para os cabelos bacana no meu pelo menos ele se mostra assim hoje eu apliquei o óleo de coco com um pouquinho de amasterol e amasterol e aí eu gravei e vou fazer um vídeo com certeza então eu acho que é válido porque ele dá aquela tratada no sentido de leveza de deixar o fio alinhadinho até mas eu não senti algo muito profundo, sabe? sei lá, uma nutrição profunda por exemplo eu gosto de usar ele misturado com um pouquinho de creme ou até mesmo ele puro nos fios, assim, nas pontinhas do cabelo só que o óleo de coco ele é um tipo de óleo que ele demora para penetrar na base seja no cabelo ou então na pele por isso que é mais indicado fazer uma umectação durante a noite coloca ali o óleo no cabelo e aí dorme e no outro dia retira então o modo com que eu uso o óleo de coco no cabelo seria bem simples e bem básica mesmo na maioria das vezes misturado com um pouquinho de amasterol eu misturo ali um pouquinho de óleo, aplico no cabelo ou eu aplico antes de lavar, ou aplico depois junto com a hidratação eu vou intercalando, eu acho que assim é bacana de usar e para fazer uma umectação, no geral eu aplico no cabelo e deixo ali ao longo do dia, algumas horinhas, assim, quando eu tenho tempo e depois eu vou lá e retiro um aspecto de leveza eu acho que essa é a característica que eu mais gostei quanto ao óleo de coco nos cabelos é a leveza que ele deixa no fio sendo que o meu fio, ele tá fora de corte então ele tá pesado eu sei que tá estranho, mas daqui a uns dias eu vou cortar para a pele que não poderia, né, de faltar aqui a minha opinião, é claro eu acho assim, ó que na pele ele funciona muito bem quando ele é estimulado pelo fato de que eu falei que é um produto é um óleo que ele demora pra ser absorvido então se estimular esse óleo na pele será melhor, né poderia dormir durante a noite com o óleo de coco no rosto no rosto todo, no pescoço, na área dos olhos e fazer uma massagem na pele junto com o óleo aplicando o óleo e massageando a pele é uma forma de estimular ou então pode ser usado em esfoliações que são as que eu prefiro por exemplo, pode fazer uma esfoliação com flocos de aveia farinha de aveia, né mistura os dois ali e esfolia a pele pode deixar repousando também até meia hora a pele vai ficar devidamente lisinha e com um brilho muito bonito porque o óleo de coco ele contém ácido ferúlico naturalmente e o ácido ferúlico ele é um poderoso antioxidante uma outra esfoliação maravilhosa que dá pra fazer é com morango amassa o morango mistura um pouquinho de óleo de coco esfolia a pele e deixa repousando, né com certeza e deixa ali 15 minutos 20 minutos tudo bem mas aí o morango tem um pouquinho de ácido e pode deixar a pele sensível pra quem já tem a pele sensível outra dica seria que eu também amo essa dica um pouquinho de banana com chá verde e também óleo na verdade um pedacinho de banana, né e aí mistura esses três um pouquinho de cada um sem medidas mesmo mistura e aplica na pele pode fazer movimentos de esfoliação e reaplicar o resto da máscara e deixa ali repousando na pele 10 minutos já tá bom e retira então são dicas e misturinhas que tem sim como colocar o óleo de coco e a pele tem um ótimo benefício pra quem deseja usar nas estrias mistura o óleo de coco com um pouquinho de argila branca faz uma melequinha e passa na pele como se fosse um creme hidratante sabe tipo assim passa de boa na pele vai passando vai fazendo um pouquinho de pressão né que é sempre bom e passa assim na pele e se tu tem tempo aí ao longo do teu dia deixa repousando aquela argila branca com o óleo ali na pele e aí depois retira a pele ela tem a tendência de forçar uma regeneração não que vai resolver o problema de estria tem um fio aqui não que vai resolver o problema né gente mas é uma dica é uma opção de usar barulho é uma opção né de usar na pele também pode misturar um pouquinho de óleo de coco com sal grosso e esfoliar os pés essa eu fiz e é tudo de bom o pé fica lisinho ele fica branquinho fica maravilhoso muito bom mesmo quem não tem o sal grosso pode usar o sal de cozinha mesmo sal marinho de boa então o vídeo foi esse se vocês querem outras dicas usando óleo de coco esfoliações clareadores enfim né tratar os poros usando óleo de coco deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de gravar muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo